O cara foi violenta, o cara foi perigosa. Sim, o cara foi violenta, o cara foi perigosa. É, parando, mostrando, né? Câmera lenta, o pé acima, realmente uma jogada perigosa. Aí é a interpretação do ato. Pela imagem, fica com um cartão vermelho. É, tiro o cartão amarelo. Vivo. Tá vendo direto, sim, irmão. Tá certo. Tá certo.